Música Divulgar informações públicas é essencial para o exercício de uma democracia plena. É por isso que o governo do estado do Rio Grande do Sul assinou hoje um convênio com o Ministério do Planejamento. Acompanhe agora um depoimento do vice-governador do estado do Rio Grande do Sul, Beto Grill. Cada vez mais se trabalhe com transparência, se dê condições de que toda a população tenha acesso às ações do governo do estado. E o uso do software livre, o uso da tecnologia, ele vem a garantir que se possa fazer em tempo real essa troca. Nós temos experiências já concretas do uso dessa ferramenta. O nosso gabinete digital, nas suas diversas expressões, é um exemplo desse uso. E cada vez mais agora, nas questões de ética, de transparência, de mostrar à população as nossas ações, ele será indispensável para que em tempo real, de maneira permanente, nós possamos, sem custo, poder passar essa informação à nossa população. O governo do estado do Rio Grande do Sul tem se mostrado pioneiro na divulgação de vários dados. O senhor teria alguma informação a respeito das próximas ações, a partir da instalação do GT? Nós temos aí um processo. Não existe uma fronteira, não existe um parâmetro. Cada vez vai se avançando mais. Agora mesmo com relação ao gabinete digital, nós haveremos de imediatamente colocar na disposição da população a discussão do trânsito. Nós estamos criando uma política de trânsito no estado do Rio Grande do Sul e trabalhamos em grupos. E agora fizemos as conferências e vamos imediatamente realizar, através do gabinete digital, uma avaliação com a população. Então, são diversos usos. A gente quer poder, nesses grupos, nessa integração, em sintonia com o governo federal, avançar cada vez mais para que a gente possa ter este conhecimento e, a partir dele, usar em prol da população. A gente quer poder, nesses grupos, nessa integração, em prol da população.